Olá, eu sou o professor Vitor Razi do Departamento de Psicologia da UFMG e agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso sobre métodos quantitativos para o primeiro semestre da graduação em Psicologia da UFMG. A nossa aula de hoje é sobre como escrever a introdução de um projeto de pesquisa. Deixa eu compartilhar a tela. Muito bem. Então, na sequência de dez aulas sobre como escrever um projeto de pesquisa, nós estamos na terceira aula, que é sobre a introdução. Então, nessa aula nós vamos discutir três tópicos, a estrutura da introdução, o argumento, a introdução serve para, como o nome diz, introduzir um argumento, colocar uma questão, montar um argumento e a última sessão da introdução, que é o presente estudo, no qual a gente descreve os objetivos, hipóteses, amostras, métodos que vão ser utilizados no presente estudo. Então, a lógica da introdução é dedutiva. Na introdução a gente parte de uma observação geral, de uma pergunta geral. No nosso projeto de simulado de pesquisa, essa pergunta diz respeito aos mecanismos cognitivos envolvidos na memória de trabalho, na memória do processamento, armazenamento e processamento na memória de curto prazo. E nós vamos colocar uma questão bem específica usando esse método de raciocínio dedutivo. Por que isso? Porque a pesquisa age, a pesquisa funciona dessa maneira. A gente resolve problemas específicos. O objetivo da pesquisa não é criar uma pesquisa científica, não é criar um sistema filosófico, né? Metafísico, descritivo ou interpretativo da realidade, e assim, hipóteses sempre pressupõem especificidade. Então, no caso do nosso projeto, a gente começa com essa pergunta geral, né? sobre os mecanismos, né? Quais são, como funciona a memória de trabalho humano, e aí nós vamos montar um argumento para desenvolver uma hipótese, né? Esse argumento vai ser baseado na teoria do processamento de informação, na analogia do cérebro com o computador digital, né? Quer dizer, a gente faz uma analogia entre a memória de trabalho, memória de curto prazo humano e a memória de acesso aleatório, memória RAM do computador. A ideia é de que o processador, né? Do computador digital, ele faz uma varredura na memória na memória fixa, na memória de longo prazo, uma velocidade incrivelmente grande de gigahertz, e aí ele consegue localizar informações que estão depositadas, armazenadas de forma esparsa, geograficamente dispersa, por toda a memória de trabalho, quase que instantaneamente. Então, a capacidade de processamento, de armazenamento na memória RAM, de acesso aleatório do computador, depende dessa velocidade de varredura. Então, o nosso argumento é, se a memória de trabalho humana tem alguma coisa parecida, guarda alguma analogia com a memória RAM de um computador, então, quanto mais rápido a pessoa processar a informação, maior vai ser a capacidade dela de armazenamento e processamento na memória de trabalho. Então, esse é o argumento. Então, esse argumento tem uma série de pressuposições, vamos ver depois a anatomia, a estrutura de um argumento, e esse é o aspecto mais importante que a gente tem que montar quando a gente está escrevendo a discussão. Quer dizer, o argumento vai ser baseado numa série de pressuposições, o que a gente chama de uma rede nomológica, que permite estabelecer conexões entre construtos psicológicos, como a memória de trabalho, que não é observável, e medidas que a gente vai fazer. Então, as medidas que a gente vai fazer vão ser uma medida da velocidade articulatória e uma medida da memória verbal de curto prazo e memória verbal de trabalho. Então, a lógica da introdução é do geral para o particular, de uma questão bem genérica, mecanismos da memória de trabalho, para uma hipótese bem específica, que é a relação entre a velocidade articulatória e a memória de trabalho verbal. Claro, a gente parte de uma questão geral, vai especificando, tem que resistir à tentação de contar a história lá desde o Aristóteles, que não cabe na introdução de um paper que vai ter em torno de 700, 800 mil palavras, não mais do que isso. A lógica na discussão é diferente. Então, a pesquisa tem esse formato de ampulheta, a gente, na introdução, parte do geral vai para o particular, o particular é o presente estudo, aí a gente apresenta os métodos, os resultados, e na discussão a gente usa uma lógica indutiva. A gente vai, então, fazendo um resumo, um sumário dos principais resultados, uma interpretação dos resultados, e daí a gente procura extrair conclusões que são mais genéricas, que se situam no nível mais abstrato. Então, essa é a estrutura que eu tenho utilizado, que eu acho interessante. Isso, em parte, é uma questão de gosto. A gente começa com uma questão geral de pesquisa, aí a gente vai lendo a literatura. Na psicologia, a gente trabalha muito com os modelos de processamento de informação, a gente escolhe um determinado modelo e vai procurar formular a nossa hipótese, em função desse modelo, que permite estabelecer relações, o que a gente chama de uma rede nosológica, ou seja, relações entre construtos não observáveis e medidas comportamentais. Aí, quando a gente consegue formular essa questão específica, a gente faz uma revisão do conhecimento atual e aí a gente identifica uma lacuna de conhecimento. Quer dizer, o estudo só vai se justificar se, de alguma maneira, a gente for contribuir com o conhecimento novo, se a gente for suprir essa lacuna de conhecimento. Então, a gente vai fazer isso através de um argumento, ou seja, um silogismo que tem a forma do ser então. No nosso caso, se existe uma analogia, se é válido, se é útil, a gente considerar a memória de trabalho humana como uma espécie de memória RAM de um computador, como um sistema que faz uma varredura na memória de longo prazo, localizando informação dispersa, representando essa formação e processando, se a capacidade de armazenamento e processamento nesse sistema computacional digital depende da velocidade de varredura, então será que não acontece alguma coisa parecida com a memória de trabalho humana? Ou seja, quanto mais maior, mais rápido for o processamento de informação, maior vai ser a capacidade de armazenamento e de processamento. Então, essa é a nossa hipótese. A nossa hipótese é de que tenha uma associação entre a velocidade de processamento, medida como velocidade operacionalizada, como velocidade articulatória, e a capacidade de armazenamento e processamento na memória de trabalho, operacionalizada como teste do alcance de apreensão de dígitos, o famoso DigitSpan. Então, esse argumento vai fornecer uma justificativa para o nosso estudo, quer dizer, qual é o conhecimento novo que a gente vai acrescentar. No caso desse estudo que a gente está fazendo, é um estudo de replicação, não é um projeto de pesquisa que a gente vai submeter para o COEP, para uma agência financiadora, não é um estudo que a gente vai publicar o resultado, num journal, nada disso, é só um exercício didático, porque isso é uma coisa já bem sabida, bem conhecida. E, por último, na última sessão da introdução, que a gente geralmente começa o presente estudo, nessa sessão a gente vai apresentar os objetivos do estudo, o nosso argumento, quais são as hipóteses que a gente vai testar, qual é a amostra, qual é o delineamento do estudo, as medidas que a gente vai fazer, de uma maneira bem sucinta, num parágrafo, então, anunciando o que vai aparecer posteriormente na sessão de métodos. Então, a introdução deve convencer o leitor a ler todo o artigo e a levar em consideração os seus resultados. A introdução deve explicar por que a pesquisa foi conduzida e qual a informação nova que acrescenta ao conhecimento sobre o tema. A questão a ser respondida não é se alguma pesquisa semelhante já foi conduzida, mas sim se a pesquisa atual acrescenta algum conhecimento novo e válido. Então, a concorrência na pesquisa científica é muito alta, com essa questão da digitalização, da disponibilização de tudo quanto é material, livro, paper, sobre a forma digital, através da internet, a concorrência é muito grande. Então, cada parte, cada sessão que a gente escreve do paper, a gente está querendo chamar, prender a atenção do leitor, convencê-lo a ir adiante, porque existe muita coisa para ler. Eu tenho uma pilha de coisas para ler aqui desse lado da minha mesa e mais uma pilha desse outro lado da minha mesa. Então, eu tenho que selecionar, porque eu não dou conta de ler tudo. A questão a ser respondida não é se alguma pesquisa semelhante já foi conduzida, mas se a pesquisa atual acrescenta algum conhecimento novo e válido. Então, exemplos. A amostra e o tempo de observação são maiores, os métodos são mais rigorosos do que os anteriormente empregados, trata-se de uma replicação. Então, no nosso estudo, é uma replicação. A replicação também é uma coisa importante em ciência. Hoje em dia, com essa explosão de pesquisa e de publicação, existe uma chamada crise da replicação na ciência. Tanto em disciplinas como economia, quanto psicologia, quanto medicina, a maioria dos estudos não consegue ser replicado. Então, a pessoa faz um estudo, encontra um resultado interessante, e aí o outro pesquisador tenta replicar, ou o próprio pesquisador tenta replicar e não consegue. Então, a replicação também tem um papel importante, apesar de não trazer novidade, ela contribui para fornecer evidências da validade de uma determinada hipótese, de um determinado modelo. Uma tendência importante que tem na pesquisa científica atualmente, para tentar resolver esse problema da replicação, é fazer o pré-registro do estudo. Então, antes de fazer o estudo, você faz um projeto e você coloca esse projeto em sites que existem para fazer isso, e esse projeto é enviado para pareceristas, esses pareceristas vão te dar sugestão de aperfeiçoamento, vão te dizer que você está querendo fazer bobagem, e aí você vai fazer o estudo exatamente como foi reformulado em função das sugestões que foram feitas. E aí, não importa, quer dizer, o resultado pode refutar a hipótese ou não, mas isso aumenta a publicabilidade, aumenta a transparência na ciência, e aumenta a possibilidade de replicar os resultados de um estudo para o outro. Os resultados da pesquisa reformam, reforçam achados anteriores, os resultados da pesquisa acrescentam informação a uma meta-análise prévia, meta-análise, a gente falou, são estudos de revisão sistemática em que se vê toda a literatura sobre um determinado assunto e se fazem estatísticas secundárias em cima das estatísticas que foram apresentadas pelos autores dos trabalhos originais com o intuito de estabelecer direções de efeitos e magnitude de efeito. A questão teórica ou clínica abordada é suficientemente importante, ela tem relevância teórica, tem relevância prática, clínica, educacional para as políticas públicas e assim por diante. Existe dúvida ou incerteza sobre o assunto na literatura, há debate sobre isso, há um autor que acha uma coisa, outro autor que acha outra, o seu estudo tem potencial para contribuir para isso em função do quê? De um aperfeiçoamento metodológico, de um melhor modelo teórico mais bem formulado e assim por diante. Então, essas são as questões da introdução. Na introdução é fundamental o conhecimento da literatura, então a gente tem que aprender a fazer uma pesquisa bibliográfica, tem que conhecer a literatura, o ideal, mas isso leva anos, que a gente se especializa num determinado assunto e a gente tem condições de contar a história, de como é que evoluiu o conhecimento em relação àquela área, quem são os autores que fizeram as contribuições mais importantes, até as contribuições mais recentes. Uma das coisas que os revisores, os artigos, olham é se a literatura citada é recente, se ela está acompanhando o desenvolvimento do conhecimento nessa área ou não. A busca da literatura atualmente é feita através de uma série de sites, de bancos de literatura que estão disponíveis na internet, na psicologia o mais importante é o Psyclic, na área de biomedicina que inclui psicologia existe um site chamado PubMed e na área de educação tem o ERIC, que é do Ministério da Educação dos Estados Unidos. Então, a gente vai lá, procura, faz a revisão sistemática, identifica, primeiro a gente tem que identificar as palavras-chave, aí vê todos os artigos e a gente vai analisar os artigos um por um, selecionar aqueles que a gente acha que são relevantes para o nosso estudo. Aqui no Brasil nós temos um negócio muito bacana que se chama Periódicos CAPES, que é um site do governo brasileiro que reúne todos os periódicos que o Ministério da Educação, que a CAPES, assina e disponibiliza para os estudantes, professores e pesquisadores brasileiros. Então, através do Minha UFMG vocês podem acessar o Periódicos CAPES e podem baixar o artigo na versão digital no PDF que vocês querem ler. Então, com essa oferta toda de literatura científica não existe mais desculpa para não conhecer a literatura. Então, você não conhecer, você não citar a literatura é uma coisa que vai deixar o revisor de má vontade. Um amigo meu que fez um doutorado lá no Canadá ele contava uma história de que o orientador dele dizia assim que tudo já foi escrito, nem tudo foi lido. Então, é muito comum que o principiante escreva assim, muito pouco se conhece sobre um determinado assunto. Isso não é verdade. A gente conhece um monte de coisa sobre tudo quanto é tipo de assunto. Desculpa. não tem desculpa para não conhecer a literatura porque ela está acessível. Antigamente, no Brasil, era muito difícil fazer pesquisa porque as coleções só existiam em literatura em formato físico, as coleções eram falhas, assinavam um ano um periódico, outro ano não assinava, um tinha num lugar, outro tinha no outro, tinha que mandar vir xerox pelo correio, custava caro e assim por diante. A internet resolveu esse nosso problema. Na literatura sobre epidemiologia clínica, o pessoal usa um modelo que é interessante, como é que você vai avaliar se a sua questão de pesquisa é uma boa questão de pesquisa ou não. Então, esses autores aí, Câmins e colaboradores propuseram esses critérios Feiner. Então, o primeiro é a factibilidade. Então, você consegue um tamanho amostral adequado se o seu objeto de estudo envolver, por exemplo, uma doença rara, pode ser que você não tenha acesso a uma amostra de tamanho adequado que te permita fazer uma estatística razoável. o domínio técnico, quer dizer, você dispõe da metodologia que você está querendo empregar para investigar isso, às vezes tem questões de pesquisa por problemas éticos, você não pode fazer experimentação com seres humanos, então não adianta você querer colocar esse tipo de questão se você não tem um método adequado para testar ela. outras perguntas envolvem tecnologia sofisticada como ressonância nuclear magnética e assim por diante. Não adianta você querer fazer uma pesquisa que só pode ser respondida por ressonância nuclear magnética se você não tem essa tecnologia. A viabilidade, quer dizer, o tempo, o trabalho, custos. Então, a gente sempre é subfinanciado, isso é uma limitação importante. Um mestrado dura dois anos, um doutorado dura quatro anos. Então, você vai fazer um projeto de pesquisa, você tem que ver se ele é viável, você fazer o planejamento, a coleta de dados, análise de dados nesse período de dois anos do mestrado ou de quatro anos do doutorado. Terceiro, o escopo, quer dizer, se o projeto é grande demais, uma pessoa só não dá conta de fazer, você precisa ter uma equipe, você tem uma organização, você tem uma infraestrutura, uma logística que te permite manejar, administrar um projeto maior ou você tem que se concentrar, se restringir a um projeto menor. Interesse. Então, isso é a relevância. Então, qual é a relevância dessa questão de pesquisa para o investigador, para o leitor, para a sociedade, para o conhecimento e assim por diante? Você está... Não, aqui, desculpa, que interesse tem a ver assim? Você está investido pessoalmente em fazer isso. Novidade. Então, você vai confirmar ou refutar resultados anteriores, você vai ampliar resultados anteriores, você vai acrescentar novos resultados. eticidade é assim, a sua pesquisa se justifica do ponto de vista ético, ela viola algum dos quatro princípios da bioética ou não. E, por último, a relevância, que é a questão do conhecimento científico, prática clínica, políticas de saúde, políticas educacionais, novas pesquisas e assim por diante. Então, essa é uma orientação que eu acho interessante quando a gente está pensando no que a gente vai fazer. E agora, então, nós vamos para a segunda parte, que é a parte mais difícil que eu tenho notado que os alunos têm mais dificuldade, que é você formular um argumento. Então, basicamente, na introdução, você vai apresentar e justificar um argumento. Então, muitas vezes, a gente vê os principiantes que eles começam a estudar um tema e vão anotando na introdução as coisas que eles foram aprendendo à medida que eles foram aprendendo. Isso serve só para uma revisão bibliográfica geral ou para, vamos dizer assim, traçar o percurso de aquisição do conhecimento de um determinado aluno, mas que não chega a ser estruturado sob a forma de um argumento. Então, como é que a gente estrutura um argumento? Então, o argumento básico que a gente usa na ciência é o argumento, estrutura de argumento que foi desenvolvida pelo Aristóteles e que se chama silogismo. O silogismo, ele tem essa característica, ser determinadas pressuposições e tal, determinadas premissas, então, isso, isso, isso e aquilo. Então, por exemplo, se a analogia com o computador digital é relevante, computador digital no qual a capacidade de processamento e armazenamento na memória de curto prazo depende da velocidade de varredura, então, aí você vai para a conclusão, pode acontecer uma coisa parecida e nos seres humanos a capacidade de armazenamento e processamento na memória verbal de curto prazo vai estar associada com a velocidade articulatória, a velocidade com a qual você pronuncia palavras, quanto mais rápido você pronuncia as palavras, mais palavras você consegue armazenar num determinado período de tempo. então essa é a relação entre as... você pode ter uma, duas ou mais premissas e você pode ter uma, duas ou mais conclusões. Então você tem esse argumento, em cima desse argumento você vai montar uma hipótese. Então, esse argumento, se a metáfora com o computador digital é válida, então existe uma relação entre a memória de trabalho verbal e a velocidade articulatória. então a hipótese que a gente vai colocar vai ser assim, existe uma associação entre a velocidade articulatória e a capacidade de armazenamento e processamento na memória de trabalho. Essa relação entre a premissa e a conclusão tem que ser uma relação lógica, ela não pode ser uma relação espatafurde. E ela é moderada, ela é influenciada por três tipos de questões que nós vamos ver depois na aula sobre a introdução, onde a gente vai entrar nos detalhes, o referencial teórico da nossa hipótese. Então, as pressuposições é um conjunto de conhecimentos, de teoria e empiria de informações que a gente tem que vão dar sustentação para o nosso argumento. No caso desse argumento da relação entre velocidade articulatória e memória de trabalho, as nossas pressuposições são todas elas baseadas na teoria do processamento de informação, na analogia da mente humana com o computador digital e assim por diante. Bom, a mente humana é um computador digital? Não, de jeito nenhum. A mente humana, o cérebro, a mente humana é um órgão que tem determinada função que evoluiu através da seleção natural e seleção sexual. Então, a lógica dele de funcionamento não necessariamente é igual ao computador digital. Então, não faz sentido usar a metáfora com o computador digital? Não, faz sentido sim. Por quê? Porque a metáfora com o computador digital permite gerar hipóteses interessantes. Então, isso significa que ela tem o que se chama de um valor heurístico. Ela gera hipóteses e, em função dessa hipótese, você vai fazer estudos, você vai montar argumentos, você vai testar essas hipóteses. Essas pressuposições fazem parte de uma coisa que se chama rede nomológica. Rede nomológica é um nome chique. Nomos, em grego, significa norma. E a rede nomológica são todos os conhecimentos que permitem a gente estabelecer relações entre construtos não observáveis e comportamentos observáveis. Na psicologia, a gente trabalha com construtos. Então, os nossos construtos são inteligência, personalidade, memória de trabalho, memória de longo prazo, motivação e assim por diante. Ninguém nunca viu motivação andando por aí na rua. Ela é um construto não observável, abstrato, sobre o qual a gente vai fazer inferências a partir de medidas que a gente faz. Então, você tem múltiplas medidas que são as operacionalizações, esses construtos, e você tem os construtos abstratos. Então, você tem as relações entre os construtos e as relações entre as observações comportamentais. E a rede nomológica consiste justamente nisso, nas homologias, nos padrões de relação que você estabelece entre as observações comportamentais e os construtos. Bom, qualificações. Qualificações significa o seguinte, são restrições à validade do argumento, à logicidade do argumento. Então, você pode ter qualificações do tipo assim, ah, esse argumento só vale para o Chiquinho, para a Mariazinha, ele só vale para o sexo masculino, não vale para o sexo feminino, ele só vale para as crianças, não vale para os adultos, ou só vale para os idosos, não vale para as crianças. Essa relação é moderada, ela é influenciada pela inteligência, pelo nível socioeconômico, então, essa relação pode estar presente em pessoas de nível socioeconômico baixo, mas não em pessoas de nível socioeconômico alto e assim por diante. Então, essas são as qualificações do argumento. Ou ela é uma especificidade cultural, ela só é observada no Brasil e ela não é observada lá na Europa ou na China e assim por diante. E depois, a gente tem o contra-argumento, justamente o argumento contrário, que significa que não existe essa relação. Então, quando a gente formula uma hipótese que a gente vai testar, a gente chama isso de hipótese experimental ou hipótese alternativa, hipótese do coração. Que é aquela hipótese que a gente gosta, na qual a gente acredita, na qual a gente está investido pessoalmente, que a gente quer testar, mas a gente tem que formular essa hipótese sempre de uma maneira clara que a hipótese nula, que a negação dessa hipótese fique clara. Então, você pode explicitar a hipótese nula ou não necessariamente, mas você tem que formular sua hipótese experimental de maneira tal que seja fácil para o leitor entender qual é a hipótese nula. Então, essa figurinha aqui foi proposta por uma pesquisadora chamada Diane Halpern, e eu acho muito interessante. como é que você avalia a validade de um argumento? Então, no caso, você tem a conclusão e você tem as pressuposições, as premissas. Se não existe relação nenhuma entre as premissas e as conclusões, se não tem lógica, isso aqui não vai funcionar. A mesa não para em pé. se você tem uma premissa central muito forte, eventualmente ela pode sustentar as conclusões e a mesa pode parar em pé. Uma outra situação que existe e que é o mais frequente da gente observar é que você tem uma série de premissas menores e essas premissas menores é como se fossem múltiplas pernas e uma mesa que vão sustentar a conclusão. No caso do diagnóstico neuropsicológico, é o que a gente... O diagnóstico de modo geral. Nunca a gente vai fazer o diagnóstico baseado num sintoma. A gente sempre vai fazer o diagnóstico baseado numa constelação, num padrão de sintomas que vai se encaixar dentro de uma determinada entidade nosológica. Então, o mais comum é a gente observar isso, uma série de premissas levando a uma conclusão. e existe aquele caso em que você tem algumas pernas da mesa, você tem algumas premissas que oferecem um apoio fraco à conclusão, mas você não tem outras. E aí, certamente, a mesa não vai parar em pé. Então, uma maneira que eu acho interessante da gente avaliar a qualidade, a validade do nosso argumento e, quando a gente vai escrever a introdução, é isso que a gente quer fazer, identificar quais são as premissas, quais são as conclusões, quais são as pressuposições que dão significado a essa relação, quais são as qualificações, quais são os contra-argumentos. E, quando a gente vai ver se existe uma relação lógica entre as premissas e as conclusões, é bom a gente usar esse diagramazinho aqui, eu acho que ele é bastante útil. Então, a nossa questão geral de pesquisa no projeto simulado é quais são os mecanismos de memória de trabalho e a questão específica é a velocidade articulatória se associa com a memória de trabalho verbal. Então, a relação entre essa questão de pesquisa e o objetivo específico, ela vai ser formulada sob a forma de um argumento que é baseado na analogia com o computador e que se baseia na teoria do processamento de informação numa série de pressuposições que a gente vai explicitar na introdução e que vão dar sentido ao nosso argumento. Então, algumas dessas pressuposições são analogia com o computador digital, processamento de informação, memória RAM de acesso aleatório, memória de trabalho, modelo multistoque da memória de trabalho, armazenamento versus atualização na memória de trabalho, hipótese da varredura, velocidade de processamento, velocidade articulatória. Nós temos uma outra aula sobre isso em que a gente vai entrar nesses detalhes aqui que vão dar vida. Isso aqui é o esqueleto do nosso projeto simulado que vai adquirir significado a partir das considerações sobre essas pressuposições. Essa aqui é a ideia de que as pressuposições consistem em uma rede nomológica que eu estava comentando anteriormente, então você tem os construtos psicológicos, você tem a memória de trabalho, verbal, aviso espacial, a memória de longo prazo, inteligência, assim por diante, e você tem as observações comportamentais, as medidas que a gente vai fazer. Então existem relações entre os construtos, relações entre as observações e relações entre os construtos e as observações. É isso que constitui essa chamada rede nomológica, que é um construto teórico complexo que é construído por um pesquisador, por uma comunidade de pesquisadores e que vai conferir sentido à nossa questão de pesquisa. Bom, então, as qualificações, possíveis qualificações, inteligência, função executiva, escolaridade, dado estado emocional, podem ser variáveis moderadoras entre a velocidade articulatória, memória de trabalho verbal. Uma variável moderadora é uma variável que influi nessa relação. A relação só vai estar presente se a variável moderadora tiver um determinado nível, ou ela não vai estar presente se a variável moderadora não tiver um determinado nível. Então, pode ser que essa relação entre a memória de trabalho e a velocidade articulatória só seja válida para as pessoas com inteligência normal. Por quê? Talvez porque as pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, não fazem muita diferença como elas têm inteligência, memória de trabalho prejudicada, isso pode não fazer diferença nenhuma. Ou pode ser que essa relação só valha para as pessoas que têm inteligência normal e não vale para as pessoas que são superdotadas, que têm uma inteligência superalta, que elas estão lá num nível de desempenho em que essa associação não é mais detectada, não faz mais diferença. Então, a gente tem aqui esse exemplo que eu coloquei de uma relação de moderação, uma qualificação, você tem a velocidade articulatória, memória de trabalho e essa associação vai estar presente quando ela é influenciada por uma terceira variável. Então, a gente diz que a associação entre velocidade articulatória e memória de trabalho é moderada pela inteligência. o efeito pode ser observado em apenas indivíduos com inteligência mais alta ou mais baixa. Está repetindo. Então, a questão aqui é escolaridade, a idade, o estado emocional, no caso do desempenho em matemática, por exemplo, é muito influenciado por ansiedade e assim por diante. O contra-argumento é sempre que não existe associação, então, a gente tem que sempre pensar no contra-argumento e procurar evidências na literatura que apoiem o contra-argumento e aí a gente vai argumentar e dizer assim, não, olha, esses autores não acharam isso, mas o estudo deles tinha tal e tal e tal problema metodológico, eles não encontraram essa variável ou o modelo teórico deles não era adequado ou eles operacionalizaram as variáveis de maneira inadequada. Bom, por último, vem a sessão final da introdução que começa sempre assim, o presente estudo. Existe uma gramática, esse modelo invado, introdução, método, resultado e discussão do artigo científico, ele é uma gramatiquinha que a gente segue, então, a gente diz, o presente estudo investigou se existe correlação da velocidade de recitação da sequência de algarismos e o alcance de apreensão de dígitos na ordem direta e inversa em uma amostra de estudantes universitários selecionados por conveniência. Adicionalmente, foi investigado se a correlação entre velocidade articulatória e memória de trabalho depende do componente da memorização de trabalho avaliado por armazenamento ou atualização. Então, aqui, eu tentei fazer um parágrafo resumindo o nosso presente estudo do projeto simulado em que a gente comenta duas hipóteses que estão sendo testadas. Primeiro, que existe uma relação entre velocidade articulatória e memória de trabalho verbal e, segundo, que essa relação pode ser diferenciada conforme o componente da memória de trabalho se o armazenamento é a atualização. Além disso, a gente faz um comentário sobre a amostra que a gente vai analisar, o método de amostragem que foi por conveniência, não foi uma amostragem aleatória. Então, essa amostra não é representativa da população em geral. a gente faz um comentário sobre a operarização das variáveis, a operacionalização. A gente vai usar o alcance de apreensão de dígitos e a velocidade de recitação de uma sequência de algarismos. Então, esse é um exemplo de como poderia ser o parágrafo final da introdução. Então, frequentemente se coloca também, pode-se formular sobre a forma de objetivos. Então, os objetivos, a gente geralmente no projeto tem um objetivo geral e os específicos. O objetivo geral seria investigar o papel da velocidade articulatória na memória de trabalho verbal, um genérico específico. Replicar pesquisas mostrando que existe uma correlação entre medidas de velocidade articulatória, recitação rápida da sequência de algarismos e medidas do alcance de apreensão na memória de trabalho verbal, digito spam. Investigar o papel dos componentes de armazenamento e de atualização na eventual associação entre velocidade articulatória e memória de trabalho. Observem que aqui a mesma informação está colocada sobre a forma de um texto corrido e aqui está colocado sobre a forma de tópicos, sobre a forma de objetivos. o pesquisador tem liberdade para decidir como é que ele quer fazer desde que ele coloque essas informações. As hipóteses devem ser formuladas sob a forma de silogismo. Então, a nossa hipótese experimental é se o alcance de memória de trabalho verbal depende de um mecanismo de varredura na memória de trabalho, então deve haver uma correlação entre medidas de velocidade articulatória, tais como recitar rapidamente a série de números e o alcance de apreensão na memória de trabalho verbal, tal como avaliado pelo dígito spam. E a hipótese nula é exatamente o contrário. Se o alcance não depende, então não deve haver a correlação. Então, isso é o que a gente tinha para fazer de comentários genéricos sobre a sessão de introdução de um projeto, de um artigo científico, sobre a introdução existe uma aula correlata que é relacionada aos referenciais teóricos da introdução. Então, vou agradecer muitíssimo a atenção de vocês e até a próxima. Muito obrigado. 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 Obrigado.